Com tantos bares pra beber Por que ainda tô em casa Aqui esperando você Me ligar entediada De um rolê que não vingou De um esquema que furou Se mentir não muda a cor Quando me chamar de amor Carente Cê me usa e eu finge inocência Só pra te vencer Infelizmente Nunca foi diferente Mas já me acostumei com seus erros Por serem frequentes Sentir sua falta já é recorrente O que eu posso fazer se o coração não acerta uma Quer quem só quer aventura Ignora os sinais da cara dura A cara muda Quando alguém fala mal na sua postura Quando aparece alguém te acusa É filha da puta Mas é minha filha da puta Deixa eu O que eu posso fazer se o coração não acerta uma Quer quem só quer aventura Ignora os sinais da cara dura A cara muda Quando alguém fala mal na sua postura Quando aparece alguém te acusa É filha da puta Mas é minha filha da puta Deixa eu Deixa eu Tem se O que eu posso fazer se o coração não acerta uma Mas já me acostumei com seus erros Vou ser infrequente Sentir sua falta já é recorrente O que eu posso fazer se o coração acerta uma? Que é quem só quer aventura Ignora os sinais na cara dura A cara muda Quando alguém fala mal na sua postura Quando aparece alguém e te acusa É filha da puta, mas é minha filha da puta Deixa eu O que eu posso fazer se o coração acerta uma? Que é quem só quer aventura Ignora os sinais na cara dura A cara muda Quando alguém fala mal na sua postura Quando aparece alguém e te acusa É filha da puta, mas é minha filha da puta Deixa eu Chegar o galo Verso 1 Chegar o galo